E aí, gente, como é que vocês estão? Como foi o final de semana de vocês? Me contem. Gente, mais uma vez eu tenho que vir aqui agradecer a vocês pelo carinho lá no Instagram, no WhatsApp, sério. Vocês me tratam como se eu fosse uma blogueira famosíssima, hein? Muitas vezes vocês mandam mensagem, aí eu respondo, vocês falam Não acredito que você me respondeu, que honra! Eu fico assim pensando, eu digo, meu Deus do céu, será que eu já tô nesse patamar mesmo? Mas é isso, espero que vocês gostem, vou começar a gravar o vídeo aqui de novidades. O vídeo de novidade aqui pra vocês, chegou, vou mostrar pra vocês as t-shirts, né? Do meu atacado, pra vocês verem as estampas que chegaram essa semana. E também, ó, chegou um fornecedor aqui, que vocês já também conhecem, mas chegou as estampas novas, porque sempre trago pra loja, porque vende muito. Agora o que mais o pessoal tá comprando é t-shirt, vestidinho, por conta do calor. Mas é isso, bora lá? E antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês também pelos 15 mil. Já somos mais de 15, né? Claro, mas agora a meta é 20, gente, e eu tô muito ansiosa. Já pensou se eu chego nos 20? É isso aí, vamos conseguir, em nome de Jesus. E deixa o like aí, comenta aqui embaixo, gente, comenta bastante. Bastante, tanto o like quanto o comentário, isso me ajuda demais. Então pra vocês me ajudar e pra gente bater mais rápido esses 20. Então, ó, chegou esse pacote, chegou esse, que é das t-shirts. Aqui tem quase 300, se não me engano, 300 t-shirts. E é isso, vou abrir esse aqui e vocês me acompanham. Gente do céu, olha só. As cores que chegaram, olha esse azul, que lindo. E esse mostarda, sai muito mostarda amarela aqui na loja e branco. A preta também sai, ó. Aí vieram vermelhas. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou abrir elas ainda e vou mostrar tudo direitinho. Gente, já vim mostrar pra vocês as estampas que vieram, né? Dessa aqui, que eu sempre falo pra vocês que ela é moda... É uma moda mais boutique, ela é muito mais bem feitinha. O tecido é algodão, 100% algodão. Olha que lindo, em questão de costuras, ó. Tudo muito perfeitinho. Olha como são belíssimas. Aí essa na cor preta vieram 3 com essas estampas, ó. Gente, isso aqui vende demais aqui na loja. E um preço muito incrível. Lembrando que o fornecedor tá disponível na minha lista de fornecedores. É um preço muito maravilhoso, dá pra ganhar super bem. Aqui na loja era R$29,99 eu coloquei, né? Que era pra chamar a atenção e tal. E vendeu horrores. E agora tá por R$35,00. Mas... Porque eu preciso ganhar um pouquinho mais nelas. Mas, gente, essas daqui, facinho, vocês vendem até uns R$45,00, tá? Porque são lindas, lindas, lindas. É bem moda boutique. Bem aquela moda daquelas lojas mais chiques, sabe? Perfeitas. Gente, olha que lindas as brancas. Infelizmente, não consegui pegar muitas brancas essa semana. Olha só. Muito perfeitas. Vende demais na cor branca aqui na loja. Mas agora, olha só que linda que é a mostarda. Vende bastante. Veio três. Eu peguei uma pra mim. Eu já tenho uma mostarda, mas peguei outra. E olha só. Essa aqui vem com frases, hein, gente? E no tempo de Deus, tudo vai mudar. Tudo vai pro seu devido lugar. Ai, que linda. Aí, olha só. Vai vindo essas duas estampas na mostarda. Eu amo essa cor. Gente, olha só a que veio na avião. A avião tá linda. Essa aqui já é na curvinha. Olha que perfeito. Acaba repetindo as estampas. Gente, olha só as estampas que vieram da amarela. Tá perfeita a amarelinha. Olha que linda. Muito, muito perfeita. Aí veio quatro na amarela. Pra finalizar agora essas, ó. Vou mostrar só a cor e a estampa. Vocês já sabem, né? Da blusinha, já viram. Olha que lindas. Perfeita, gente. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto Gente, olha só, acabou de chegar Eu vou agora ver, conferir, né, tudo direitinho Conferir se veio a quantidade certa E já volto fazendo o vídeo pra vocês Então, gente, olha só Vou começar com esse modelinho que chegou Que são as estampas, né E esse aqui é aquele Aquele tipo cropped Mas ele não fica muito curto, gente Ele fica quase no tamanho de uma blusa normal Fica a coisa mais linda Aí olha só como é bem diferentinho Muito perfeito Todos vêm com pedrarias, né Eu vou tentar só mostrar pra não demorar muito Aí essa referência é 405 E vou mostrar as estampas Olha só, todas com pedraria Aí tem algumas cores também Não só na branco, tem outras cores Olha que lindo esse Muito perfeito Todos Então agora esse modelinho, ó Ele é assim, na manga E atrás ele tem esse detalhezinho Que é outro tecido, ó De listrinha A coisa mais linda é aqui na gola Aí aqui na frente ele é branquinho, normal Olha aqui, questão de qualidade Em questão de acabamento de tecido, olha só E todas vêm com pedrinhas Essa aqui tá linda, essa estampa E também tem, gente, eles assim, ó Ela aqui, ó Então agora esse modelinho, ó Ele é assim, na manga E atrás ele tem esse detalhezinho Que é outro tecido, ó De listrinha A coisa mais linda é aqui na gola Aí aqui na frente ele é branquinho, normal Olha aqui, questão de qualidade Em questão de acabamento de tecido, olha só E todas vêm com pedrinhas Essa aqui tá linda, essa estampa E também, assim, olha só Atrás tem essa cor também Que é na cor preta com branca Deixa eu mostrar pra vocês as estampas Que vieram Olha só Então, gente, olha só Mais um modelinho Esse aqui é o 408 Que é a t-shirt tradicional Olha só Essa estampa é nova Olha que linda Muito, muito perfeita Olha só Aí deixa eu mostrar pra vocês Vou ter que mostrar de duas vezes Porque essa aqui tem muita estampa, ó Olha só Essas rosas Que perfeição, minha gente Aí tem branca Essa aqui veio bem sortida Em questão de cores Olha essas Que lindas Muito, muito perfeitas Gente, olha só Mais algumas estampas Não deu pra mostrar tudo nenhum Olha só Perfeita Algumas estampas novas Outras da coleção da semana passada, né Que veio novamente Mas muita estampa Esse modelo veio Gente, mais um modelinho Esse aqui é o 407 Que é aquele É a t-shirt normal Só que com a gola V E olha só Essa estampa que linda Ela veio novamente Muito perfeita E essas são as estampas disponíveis Olha só Então, gente Esse é o outro modelinho A semana passada esgotou muito rápido E voltou novamente Olha que lindo Também as estampas estão Belíssimas Ele é um modelinho Não é cropped É blusa normal Só que ela fica bem folgadinha No corpo A coisa mais linda Aí deixa eu mostrar pra vocês Aqui as estampas que vieram Eu vou mostrar de duas vezes Porque tem bastante Tem bastante estampas Aí eu vou mostrar essas E vou mostrar as outras Olha só Tá perfeita as estampas Desse modelinho Olha que linda Muito, muito perfeitas Olha só isso Ó, gente Essas são as outras estampas Olha que lindas Não se incomoda Porque hoje tá um barulho aqui Uma passadeira de carro Que eu não sei não Se eu for esperar Eu não vou gravar não Mas olha que lindas que estão Então, gente Vamos só finalizar o vídeo Deixar aqui as informações Bem rapidinho aqui pra vocês O atacado Ele é a partir de 12 peças São tamanho PMG Tecido é viscolaícara A gente envia pelo correio Não enviamos por excursão Só pelo correio E o valor das blusinhas No atacado A partir de 12 peças São 17 reais Tá certo O telefone vai estar Aqui embaixo Tanto nos comentários Vai estar o primeiro comentário Vai estar o meu contato Os Instagram Mas é melhor pra pedido Do atacado Melhor vocês irem Diretamente no WhatsApp Tá certo Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Eu amei Tá tudo lindo As t-shirts que chegaram Olha só Só tem essas aqui Já vendeu tudo Minha gente Graças a Deus Só tem esse pouquinho aqui Eu pedi mais de 30 E aí já veio várias pessoas Já escolheram E já vendi horrores Então é isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau